Suas lágrimas, senhor Argino, são lágrimas de um brasileiro honesto, que trabalhou a sua vida toda para deixar um Brasil melhor para os seus filhos e para os seus netos. E que hoje, por um projeto de poder desses que estão hoje no governo, te trazem para sentar no banco dos réus dessa CPMI, só para tentar constranger o senhor e usar o senhor de exemplo para inúmeros outros empresários que sempre tentaram construir um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Brasil melhor, inclusive, contra a roubalheira desse governo que está aqui e que nunca respeitou poder nenhum, que nunca respeitou democracia alguma. Quem são eles para falar de democracia? Essa exposição, o Fernão, do senhor Argino Bedim, foi uma das cenas mais lamentáveis que nós vimos nessa CPMI. Eu acompanho, claro, a CPMI, até por dever de ofício, e vi tratamentos horrorosos em relação aos depoentes ali. Você teve realmente essa questão de ameaça e tal. Mas, olha, o que fizeram com o senhor Argino foi de um grau de crueldade máximo. Eu não aguentei ver, em alguns momentos, uma senadora específica lá que votou várias vezes para fazer ameaças a ele, eu tive que desligar. É revoltante. É revoltante. É revoltante. Como é que pode alguém ser tratado como financiador de qualquer coisa, se ele está com as contas bloqueadas desde outubro do ano passado? Quer dizer, é uma coisa absurda que se vê. E um tratamento em relação a ele é desrespeitoso para dizer o mínimo. Isso aí, Carlos, faz parte da receita do Lênin, naqueles panfletos do Lênin, que eu li muito lá atrás, quando eu estava no começo da minha carreira jornalista. Eu li aquilo para entender aquele mundo dos anos 70 lá que a gente viveu. Mas faz parte. Quanto mais evidentemente inocente for a sua vítima, melhor é o efeito de terror que você produz ao linchar ela publicamente. Para o cara saber, olha, ninguém está livre. Você pode ser inocente quando você quiser. Eu quero que você se dane. Não interessa se você é inocente ou não. É isso que essa gente é, cara.